Marlon, você viu os possíveis lançamentos da Bajaj para o ano que vem? Cara, eu vi, eu vi esses possíveis lançamentos e eu tenho uma crítica um pouco pontual sobre um dos modelos, né, que, inclusive, um abraço para o Bill, né, e eu queria fazer esse vídeo como uma forma, assim, de... falar diretamente, né, um vídeo para ficar aí na rede, que é uma reflexão. Eu quero que vocês pensem comigo. Numa das motos que mais me chamou atenção, tirando as 250, é aquela 125 da Bajaj, vamos ver se eu acho o site aqui. Essa moto aqui me chamou um pouco a atenção, tá? Eu não vou mentir para vocês, não. Me chamou um pouco a atenção porque, cara, assim, não faz muito sentido uma moto que é uma evolução, né, de tal moto, né, que, ó, vou abrir aqui, ó, ela mesmo. Então, olha isso, ela está aqui no site, eu vou compartilhar a tela para vocês, para a gente conversar um pouquinho, tá? Então, essa aqui é a moto que, segundo o Bill, né, é uma das que estão sendo cotadas para eles trazerem para o Brasil, né, é uma motinha interessante, com certeza, né, tem um sistema de duplo amortecimento com mola aqui na traseira, com certeza deve ter o banco com aquela tecnologia Comfort, não sei o quê, tem uma proteção aqui para o tanque e tudo mais, são foram na bengala, protetor para o motor, disco na dianteira, mas, né, mais é uma motinha, né, para trampo mesmo, né, essa aqui é uma moto para trampo, né, e, assim, toda a loja, né, lógico que tem o DRL aqui, e está circulando aí que é uma evolução da platina 110. Mas, gente, sério, entre a platina 110 e essa, eu sou muito mais a platina 110. Eu acho que a Bajaj não deveria trazer essa moto aqui, não deveria ser essa cotada para trazer, sabe? Acho que a Bajaj, ela tinha que pensar um pouco além. Ah, mas ela vai trazer uma moto mais, com a potência inferior, cara, mas a outra é na mesma potência da Pop, daquela motinha da Motul, então, tipo assim, ia ser uma motinha para brigar de frente com aquele povo lá, né, com aquelas motos. E se a gente parar para pensar, vamos ver aqui nos outros modelos aqui que tem na Bajaj, ó, a gente clica aqui em platina, já tem ela aqui, ó, 110 ABS, ó, é a primeira que aparece, ó, tem a tambor, né, a platina tambor, tem a platina 100. Aí, tem a platina ABS, é essa aqui que eu acho que tinha que vir para o Brasil, tá? Segundo um inscrito e amigo aqui do canal também, o Marcelo Dávila, tá vendo, ó, essa aqui é uma motinha que tem a cara do cidadão brasileiro, porque, cara, tipo assim, aquela lá é interessante, é beleza, mas essa aqui tem ABS, gente. Essa aqui tem ABS, tem sistema de duplo amortecimento na traseira, como vocês estão vendo aí o vídeo, né, promocional, ó, tá vendo, ó, ABS, ó, a roda não trava na lona, na lona molhada nem a pau, ó, e vai embora. Olha o painel da motinha, vamos ver se a gente acha aqui, o painel, o painel, olha esse painel, gente, a motinha é 110 cilindradas, 110 cilindradas, ela tem um contagiros analógico, contagiros não, um velocímetro analógico, indicador de marcha, indicador de combustível. Vocês têm noção, a motinha é completasso, cara, completasso, o banco é basicamente o mesmo, né, sistema de amortecimento é com dupla mola, também na traseira, é a pedal, a partir da pedal, mas ela também tem batida elétrica, tá, é uma motinha que, assim, faria muito mais, é, sentido aqui no Brasil, e não aquela 110, aquela 125. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Essa 125 aqui, sei lá, cara, eu não sei se, se faz muito sentido aqui no Brasil, essa aqui, ó, CTX, 125 tudo, mas, cara, freia, não tem a BNs, então vai trazer uma motinha dessa aqui, eu sei que o preço dela vai ser bom, vamos ver a diferença do preço dela para a platina, né, essa aqui, o preço dela é 77.200 rupes indianas, se a gente parar para pensar um minutinho, rupes hoje, tá, 77.000, olha isso, 77.200, né, 77.300, vamos pôr 77.300, essa moto aqui, na conversão direta, dá 4.647 reais, se colocar 100% ainda no preço em cima, daria para ela chegar ali 9.000 reais, com frete incluso, essa moto aqui que eu estou mostrando para vocês, essa aqui, que é uma das motos que, segundo o Bill, está sendo cotada para trazer para o Brasil, mais a platina 110, meus amigos, é outro nível de glória, lembrando, tem ABS, tem o painel, olha o painel dessa moto, é o mais completo, esse painel dessas motinhas na categoria 110, é o painel mais completo que tem, e olha por quanto que ela sai, 79.000 rupes, 80.000 rupes, então vamos ver, essa aqui, sai por 77.300, a 125, tá, por 4.647, se a gente colocar 80.000 rupes aqui, dá 4.809, cara, mesmo se colocar 100% de imposto ainda, dá para chegar pelos menos 9.000, então assim, eu acho que essa daqui, essa daqui, faz mais sentido, aqui para o Brasil, essa aqui tem mais a cara do cidadão brasileiro, entendeu, ABS na dianteira, tá vendo, ó, freio a lona na traseira, só que ela tem a partir da pedal também, o banquinho ali esperto, o painelzinho completasso, para essa categoria de moto, olha aqui o sistema de amortecimento, tá vendo, com o sistema de dupla mola na traseira também, agora não tem como eu olhar para essa moto aqui, e falar que ela é uma evolução dessa, sendo que essa tem um painel mais completo, ABS, e essa aqui não, sei lá, eu acho que não faz muito sentido, deixa os comentários aí, o que vocês acham gente, vocês não acham também? pô, eu vou ser bem honesto para vocês, eu acho que não faz muito sentido, sei não, eu acho que não faz muito sentido, eu acho que não faz muito sentido, eu acho que não faz muito sentido,